Pratos de dar água na boca. Assim promete ser a quarta edição do festival Sabores do Mar Laguna, que começa neste sábado e vai até o dia 10 de outubro. Os sabores tradicionais e a história tão conhecida da cidade juliana são as estrelas do festival. Ao todo, são 10 restaurantes participantes que prometem evidenciar as belezas de Laguna por meio do sabor nos pratos escolhidos. O nosso município é riquíssimo em cultura, em gastronomia, em belezas naturais. Nada mais justo do que um evento com essa magnitude para valorizar a nossa gastronomia que é tão famosa aqui na nossa região. Nós precisamos promover esses eventos gastronômicos cada vez mais. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Valorizando a gastronomia regional e municipal da nossa Laguna, com todo o talento lagunense. O evento integra o Circuito Gastronômico da temporada 2021 da Rota da Baleia Franca, com realização da Prefeitura e apoio do SEBRAE. Neste ano, os pratos fazem homenagem a Anitta Garibaldi, heroína dos dois mundos. Cada um deles tem um nome relacionado à guerreira. O grande diferencial desse ano foi justamente toda uma preparação dos restaurantes com, primeiro, uma palestra com o historiador aqui de Laguna, depois com o chefe. Então, a gente conseguiu trazer esses elementos muito importantes para a nossa cultura, não só no ingrediente, no prato, mas também no nome, que ficaram incríveis. A gente tem alguns eventos na cidade que são experimentais, e o de gastronomia, esse é o evento que já começa a mostrar para nós esses caminhos da retomada. Os sabores também são variados. Pratos doces, salgados e todos evidenciando os produtos locais da cidade juliana. Nós somos dez restaurantes participantes, e cada um mostrando para o público um tipo de gastronomia. Nós temos uma mistura de tudo um pouco aqui. Tem comida mexicana, tem comida japonesa, tem donuts, tem sorvete, tem de tudo um pouco. Então, quem vier à Laguna durante os dez dias do festival, vai poder desfrutar de uma gastronomia maravilhosa. O valor dos pratos do festival varia entre R$ 12,50 e R$ 68,00. Todas as informações podem ser conferidas no Instagram do festival, arroba Sabores do Mar Laguna.